E aí Quelebu! Belezonentes! Tamo de volta com mais um vídeo no canal, galera. Vamos subir nas escadas aqui, do Black Miflu Congo. Olha aí, o papai ali? Como não, mano? Então não esqueça de deixar seu like aí, galera. Se inscreva no canal se ainda for inscrito. Eu acho que eu tô aqui e enf... Ixi, eu vou entrar aqui no meio de uma boss aqui, hein? Beleza, velho. Que que eu vou enfrentar, enfrentar aqui? Vamos ver. Que isso, mano? O fogo tá pulsando, velho. Que maluco é isso, mano? Que ele é pusculante, velho. Ele sim, que é pusculante. Tá vendo? Ué, ele tá vendo que o sangue meio... Tá indo até lá, mano, mano. Tá tendeu lá, mano, mano. Tá tendo, né, mano, mano? Cão velho, não tá tendo. Que tal? E aí E aí E aí agora tá lá aqui E aí E aí o resto E aí E aí E aí E aí E aí O arachim E aí Sai, velho. Agora eu tô morrendo. Deixa ele se treinar. Deixa ele se treinar. Quero matar esse cara. Isso. Nossa, que céu. Beleza. Agora eu matei um. Matei o outro. O que virou? Os dois foram pro saco. Bolou uma treta do caramba, mano. E aí, mano? Choveu no sangue. Opa, calma aí, velho. Calma aí, o morcego. Não, calma aí, cara. Meu Deus. Tá, bicho, eu não tenho mais nada pra botar medos. Vou botar medos. Ó, meu esquiva, velho. Nossa senhora. Tá, beleza. Continuando. Vou botar medos. Vou botar medos. meu Deus meu Deus eu não escrevi errado eu amo velho calmo calmo morrer aqui só sem poder sem nada gastei no começo mano e aí você dorme o que é para os culantes não velho ah não aí não e aí tá o sim velho tá soltando velho eu da cabeçada nele pelo amor de Deus mano não velho eu tava esquivando ah que droga mano Ah não velho ah velho vai para o inferno oi oi O que é isso? Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Mais uma galera de frente que eu estou aqui já. Tchau. Tchau. Ah, não, velho. Tchau. 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 Boa. Nossa, velho. Tava quieto, concentrado, velho. Que bicho lazarento. Que isso, velho. Isso é um lazarento, mano. Tchau. Vai ser um ultimo, tchau. O titular eh? Todas as suasas. Tchau. 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 Então, eu vou te dar esse erro de verdade. Eu vou te dar o meu agradecimento. Vamos agulha, mano. Vamos agulha, mano. Vamos agulha, mano. Vamos agulha, mano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos, que ajuda bastante o canal, beleza? Muito obrigado, valeu e até mais.